O céu é azul, assim como o seu corpo está nu Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda morava junto de você E olhava todo dia seu sorriso do ser No sonho eu cantava assim Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Quando eu acordo, o sonho nunca acaba E sei que durante cada dia esse amor só me dará Meu coração é vermelho Assim como minha atração pro seu rosto Me encanta a mira e fica mais calor Com seu corpo, seu carinho de amor Você me anima 100% Minha tarde pelo seu jeito Acordava ainda e levantava sorrindo para você E sonhava O céu é azul, assim como o seu corpo está nu Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda morava junto de você E olhava todo dia seu sorriso do ser No sonho eu cantava assim Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, Henrique Pessoa Eu te amo muito, Rafael Pessoa Eu te quero muito, Henrique Pessoa Eu te amo muito, Rafael Pessoa Eu te amo muito, Henrique Pessoa É como se você fosse muito mais que um amigo E estivesse aqui sempre comigo E fosse muito mais Mais Esse amigo que está com um tempo precioso Me dando companhia e carinho Eu te imagino assim como meu garoto indiano Um garoto vegetariano Quando eu acordo O sonho nunca acaba E sei que durante a cada dia Esse amor só me trai Meu coração é vermelho Assim como minha atração pro seu rosto Me encanta mesmo e fica mais calor Com seu corpo e seu carinho de amor Você me anima 100% Me atrapa com seu jeito Acordei ainda e levantava saindo Para você E sonhava todo dia O sonho que contei Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te amo muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te amo muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te amo muito O céu é azul, assim como o seu corpo está nu Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda morava junto de você E olhava todo dia seu sorriso do céu No sonho ele cantava assim Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Quando eu acordo, o sonho nunca acaba E sei que durante a cada dia Esse amor só me entrar Meu coração é vermelho Assim como minha atração por seu rosto Me encantar milhas ainda fica mais calor Com seu corpo e seu carinho de amor Você me anima 100% Minha tarde pelo seu jeito Acordava ainda levantava Eu estou indo para você E sonhava todo dia O sonho que contei Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto vegetariano E te amo muito, meu garoto vegetariano Como carne, como peixe, como mel, como mel, como não toma refrigerante, toma esse. O céu é azul, assim como o seu corpo está nu. Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos. Sonhei que ainda morava junto de você. E olhava todo dia seu sorriso do céu. No sonho eu cantava assim. Eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Quando eu acordo, o sonho nunca acaba. E sei que durante toda a minha vida, esse amor só me entrará. Meu coração é vermelho, assim como minha atração pro seu rosto. Me encanta mesmo e fica mais calor. Com seu corpo e seu carinho de amor. Você me anima 100% me entrará pelo sujeito. Acordava ainda, levantava sorrindo para você. E olhava todo dia o sonho que contei. Eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito Henrique Pessoa, eu te adoro muito Rafael Pessoa, eu te adoro tanto Henrique Pessoa Eu te amo tanto e te adoro tanto Rafael Pessoa, Henrique Pessoa, eu te adoro Todos vocês Hoje é 8 de setembro de 2015, essa música é que eu fiquei assumindo por mim, ela se chama Meu Outro Indiano Uma das viagens de Salmeiros, eu tenho 30 anos de idade Eu sou vegetariano, não como carne, peixe, eu tomo mel Eu tomo café, não tomo, não, eu explico que é alcoóica Eu sou vegetariano desde o ano 2004 com 18 anos de idade, então eu tenho 30 anos de idade Só fui estudar em mais de 10 anos Nunca fiquei bem bebida de onde estou mesmo Oh, 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 oh Da selva ronca, das bocas e dos bichos, tanto alimento para se abastecer o estômago. E tanta vida marcada para os perigos e o encanto, a criação do dono, Cria da manhã, da natureza, que faz parte da nossa família de animais. Animalesco é esse seu jeito de querer explorar a selva, os campos. O céu é azul, assim como o seu corpo está nu, fica ainda mais bonito com seu corpo e seus sentimentos. Sonhei que ainda morava junto de você, e olhava todo dia seu sorriso de ser. No sonho eu cantava assim, eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Quando eu acordo, o sonho nunca acaba, e sei que durante a cada dia esse amor só me cai. Meu coração é vermelho, assim como minha atração para o seu rosto, me encanta a mim, assim ainda fica mais calor. Com seu corpo, seu carinho de amor, você me animou, 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 me animou. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, Henrique Pessoa, eu te adoro tanto, Rafael Pessoa. Eu te amo tanto, Henrique Pessoa. Eu te amo tanto, Henrique Pessoa. Eu te amo tanto, Rafael Pessoa. Eu adoro tanto, assim vocês, que eu tanto desejo. Que eu te amo tanto, que eu te amo tanto, Henrique Pessoa. Eu te amo muito, Henrique Pessoa. Eu te amo tanto, Rafael Pessoa. Eu te amo tanto, Rafael Pessoa. Eu te adoro tanto, Henrique Pessoa. Essa música foi esse chamado outro dia, nessa música foi que era somente por mim. Meu nome é Geriade, que sabeu, tenho muito da unidade, Eu sou vegetariano, não como carne, não como peixe, não como mel, não como peixe, não tomo café, não tomo nenhum tipo de bebida alcoóica, não tomo gente, não tomo leite. Nunca fiquei bebida de onde toda a minha vida. Sou vegetariano desde o ano 2004, quando tinha 18 anos de idade, até hoje tenho 38 anos de idade no dia 11, 70, 2015 e sexta-feira. O céu é azul, assim como o seu corpo está nu, fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos. Sonhei que ainda morava junto de você, e olhava todo dia seu sorriso do céu, no sonho eu cantava assim. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Quando eu acordo, o sonho nunca acaba, e sei que durante a cada dia, esse amor só aumentará. Meu coração é vermelho, assim como minha atração pro seu rosto me encanta, me ir a zenda, fica mais calor. Com seu corpo e seu carinho de amor. Você me anima 100%, minha tarde é o seu jeito. Acordava ainda, levantava sorrindo para você. Eu sonhava todo dia, o sonho que contei. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu sei que você não é o garoto indiano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te amo muito, meu garoto indiano, eu te amo muito, meu garoto indiano. Essa música precisa ficar ganhada somente por mim. Eu não me entendi, a gente que está melhor, eu tenho 30 anos de tarde, choveu de traiano. Eu não como carne, eu como peixe, eu não tomo mel, eu não tomo mais jante, eu tomo ar, eu não tomo café, eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoóica, eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoóica. Hoje é dia 18 de agosto de 15 de terça-feira. O céu é azul, assim como o ciclo pistano, fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos. Sonhei que ainda morava junto de você e olhava todo dia seu sorriso do ser. No sonho, eu cantava assim, eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu amigo Rafael Pessoa. Eu quero amor por você, Henrique Pessoa. Eu te amo tanto, Henrique Pessoa. Eu te amo tanto, Rafael Pessoa. Eu te quero muito, Henrique Pessoa. Eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo muito. E quando eu acordo, o sonho nunca acaba. E sei que durante cada dia, esse sonho só me torar. Meu coração é vermelho, seu coração é vermelho. Assim como minha atração pro seu rosto, minhas das milhas ainda fica mais calor. Com seu corpo e seu carinho de amor. Você me anima cem por cento, minha taipa eu sujeito. Acordava, ainda levantava, sorrindo para você. E sonhava todo dia, o sonho que contém. Eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, meu garoto indiano. Eu te quero muito, meu garoto vegetariano. Eu te amo muito, Henrique Pessoa Henrique Pessoa, eu te amo muito, Rafael também Eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo muito É, eu te amo muito, é que pessoa Você não é garoto indiano, mas é como se fosse E é mais do que um amigo, um simples amigo Você é um querido companheiro do meu pensamento Que tanto ama, tanto está contigo Amar você e sentir seu amor em meu coração Essa música tinha uma nota indiana, essa música precisa ficar somente por mim Meu nome é Geriagem, eu tenho 30 anos de idade de vegetais com carne Peixe, eu dou mel, não tomei de antinoide, não tomo café, não tomo nenhum tipo de bebida alcoóica Hoje é dia 17, eu consumi 15 na segunda-feira O céu é azul, assim como o seu corpo está nu Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda morava junto de você E olhava todo dia seu sorriso do céu No sonho eu cantava assim No sonho eu cantava assim Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto vegetariano Quando eu acordo, o sonho nunca acaba E sei que durante toda a minha vida Esse amor só me dará Meu coração é vermelho Assim como a minha atração por seu rosto Me encantava, me desenhava, fica mais calor Com seu corpo e seu carinho de amor Você me anima 100%, me atrai pelo seu jeito Acordava ainda e levantava sorrindo Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, Henrique Pessoa Eu te amo muito, Rafael Pessoa Eu te quero muito, Henrique Pessoa Henrique Pessoa Você não é groto indiano, mas é como se fosse Porque é mais e melhor ainda, mas por quê? Porque é mais que um amigo Eu posso ver no céu refletindo Que é como se fosse, estivesse em todos os lugares Em todos os lugares Eu te amando e você sendo Como um só, que só que eu quero É meu sonho É te ver A te querer Meus sonhos viver É meu amor sempre renascer E... Essa música precisa chamar o nosso indiano Essa música precisa ficar assomente por mim Meu nome é Jiguiar Acho que são os meus 30 anos de tarde Eu estou estrelas, com carne, com peixe, dorme Eu não estou mais, eu não estou mais 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 Eu não estou mais Hoje é dia 20 de agosto de 2015, quinta-feira O céu é azul, assim como o seu corpo está nu Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda morava junto de você E olhava todo dia seu sorriso de você No sonho eu cantava assim Eu cantava assim Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Ah, meu garoto indiano Eu te amo muito, eu te amo muito Meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Quando eu acordo, o sonho nunca acaba E sei que durante a cada dia esse amor só me entrar Ah, meu coração é vermelho Assim como a tração pelo seu rosto Me encanta as miras e fica ainda mais calor Com seu corpo e seu carinho de amor Você me anima 100%, minha pai, pelo seu jeito Acordava ainda, levantava sorrindo para você E sonhava todo dia o sonho que eu tenho Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto indiano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te amo muito, meu garoto indiano Hoje é dia 21 de janeiro de 2016 Hoje é dia 36 Assiste o filme Marte, Precisa de Mães Ação Natal e na Globo O céu é azul Assim como o seu corpo está no Fica ainda mais bonito Com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda Morava junto de você E olhava todo dia Sem sorrisos do céu No sonho Eu cantava assim Eu cantava assim Eu te amo muito Meu garoto indiano Eu te quero muito Meu garoto vegetariano Eu te amo muito Meu garoto indiano Eu te quero muito Meu garoto vegetariano Quando eu acordo O sonho nunca acabar E sei que durante a cada dia Esse amor só me dará Meu coração é vermelho Assim como minha atração Pro seu rosto Me encanta Minha amiga ainda fica mais calor Com seu corpo e seu carinho de amor Você me anima 100% Minha tarde eu se ajeitou Acordava ainda, levantava sorrindo para você E sonhava todo dia E sonhava todo dia O sonho que contém O sonho que contém Eu te amo muito Meu garoto indiano, eu te quero muito Meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Vegetariano, vegetariano Eu te amo, eu te amo, eu te amo muito, eu te adoro tanto Quando eu penso em você como se fosse o Eni, que pessoa é mais do que isso É mais do que um amigo, que não é só um garoto indiano, mas sim, muito mais É um garoto que eu amo, um garoto que eu adoro Porque amo também, siga as irmãs, Rafael, pessoa, eu te adoro Henrique, pessoa, eu te amo, Henrique, pessoa, eu te adoro, Henrique, pessoa, eu te amo E eu te adoro, 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 adoro Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Henrique, pessoa, Henrique, pessoa Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Eu te amo, eu te amo Henrique, pessoa, Henrique, pessoa Eu te adoro, eu te adoro Henrique, pessoa, Henrique, pessoa Eu te adoro, eu te adoro Rafael, pessoa, Rafael, pessoa Eu te amo, eu te adoro Henrique, pessoa, Rafael, pessoa Eu te adoro tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu e o meu Henrique é a pessoa Eu te adoro tanto, Henrique é a pessoa, eu te amo Henrique é a pessoa, eu te amo Henrique é a pessoa, Henrique é a pessoa Essa música se chama Gautinjana, essa música é pra mim, meu nome é de viagem, que eu tenho 30 anos de idade, cheguei de trânsito com um bocadinho com um gomel, tomo um café no tomo, nunca fiquei viva do momento da minha vida Nunca fiquei bem do momento da minha vida, tenho mais de 10 anos de idade, desde 2004 com 28 anos de idade Essa música poesia Gautinjana foi criada no ano 2012, eu lembro que criei no ano 2012 Antes disso, em 2011 ou 2010, mas a maioria das poesias que eu comecei a criar foi em 2011 Se eu criei uma poesia em 2010, se eu criei só um, ou quem sabe um mais, assim, mas em 2011 eu criei mais de 10 poesias Que foram Mundo Melhor, Mundo Melhor, 2011, Mundo Melhor, A Luz no Respera, A Criaturas da Escuridão Que é uma poesia vegetariana, que é uma poesia vegetariana, que foi criada em 2011, junto com Mundo Melhor Também criei em 2011, Lutar e Vencer Eu criei em 2011, aquela música, como que é, que é o... Se bem que em 2012, eu criei Noite Maldita, Galó Trindiano, mas em 2011 eu criei todas as músicas, assim, tipo... Aquela lá, como que é, é... Aquelas músicas, foram mais de 10 músicas, né? Tipo... É, Eternidade Sem Saudade, eu acho que eu criei em 2011 É, Mundo Melhor Palavras importantes eu criei no ano 2012, assim Hoje é dia... 11 de março 2016, hoje é sexta-feira O céu é azul, assim como o seu corpo estado Fica ainda mais bonito com seus beijos e seus sentimentos Sonhei que ainda morava junto de você E olhava todo dia sem sorriso de você No sonho, eu cantava assim, eu cantava assim, eu cantava assim Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Quando eu acordo O sonho nunca acabar E sei que durante a cada dia Esse amor só me entrará Meu coração é vermelho Meu coração é vermelho Assim como minha atração pro seu rosto Me encantava mesmo e fica mais calor Com seu corpo e seu carinho de amor Você me anima 100%, minha type é o seu jeito Acordava ainda levantava sorrindo para você E sonhava todo dia Todo dia O sonho que contém O sonho que contém O sonho que contém O sonho que contém Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Eu te amo muito, meu garoto indiano Eu te quero muito, meu garoto vegetariano Vegetariano Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Essa música se chama Galhão de Anos Essa música foi criada no 2012 Ela se chama Galhão de Anos Ela se chama Galhão de Anos Essa música foi criada somente para mim Meu nome é Juliard, que está me hoje Tenho 30 anos Sou vegetariano, não como carne, como peixe, pelo mel, pelo mel Não tomo café, não tomo nenhum tipo de álcool Nunca porque bebe, durante a minha vida Sou vegetariano desde 1904, quando tinha 18 anos de idade Até hoje Tem mais intenção, eu sou um italiano Hoje é dia 17 de fevereiro de 2006 Hoje é quarta-feira